Quando você Olha pra frente A vida pede mais E você corre atrás Busca de algo Que lhe satisfaz Se o preço é alto A ambição lhe diz Você é capaz As críticas serão muitas Doas ou mas mesmo Fugaz Sua personalidade é forte Nada mudará jamais Corre em minha veia O sangue Que me faz Forçar Toda uma força alheia Que nunca Me faz parar Eu quero mais o convencional Não me satisfaz A estrutura vertical A favor da paz Sobre todas as forças Sempre na real Movido por um vício Que o início é o final As críticas serão muitas Toda uma força alheia Que nunca Me faz parar Corre em minha veia O sangue Que me faz Pulsa Toda uma força alheia Que nunca Me faz parar Eu quero mais o fim Eu quero mais o fim Eu quero mais o fim Corre em minha veia Corre em minha veia O sangue Que me faz Pulsa Toda uma força alheia Que nunca Me faz parar Corre em minha veia Corre em minha veia O sangue Que me faz Pulsa Toda uma força alheia Que nunca Me faz parar Ai Que nunca Porque nunca Amém.